Uma pessoa que é zero, ele tem também zero empatia. O Bolsonaro, a impressão que deu, é que ele não tem emoção, ele não é humano. A impressão que dá é que ele não é humano. Eles chamam os filhos de 01, 02, 03, eles não são pelo nome. É um negócio completamente de doido. Ele falou, eu sou a favor das milícias, ajuda a polícia onde a polícia não pode entrar. Ele falou, tem vídeo. O que me deixa muito pé da vida é ver esse monte de jornalista agora arrotando o ódio do Bolsonaro. Eles sabiam quem era esse cara, cacete. Ele nunca escondeu isso. Ele nunca, ele disse que não estupava a companheira porque ela era feia. Ele disse que comia galinha quando ele era garoto. Ele disse que usava o dinheiro do apartamento para comer gente. Porra, ele nunca escondeu que ele é um escroto, um filho da puta. Ele fez questão, ele foi eleito porque ele é um filho da puta. E muita gente da imprensa brasileira que eu não aceito desculpa, vão ajoelhar no milho. Porque vocês estão sim, como disse Lima Duarte, com as mãos sujas de sangue. Vocês lavaram as mãos no mensalão, no impeachment de Dilma, na Lava Jato. Vocês prepararam o caminho para que esse filho da puta destruísse o Brasil. Vocês erraram a quantidade de pólvora. Era para botar meio cartucho para chegar no Alckmin. Mas não, vocês encheram demais. Porque o ódio que vocês têm da gente, que a gente fez pelo povo brasileiro, o ódio de vocês é tão grande que vocês botaram mais pólvora. E ao invés de eleger algum democrata de centro-direita, elegeram esse grande filho da puta. Vocês estão sim com as mãos cheias de sangue. É tarde para descer do barco. A história é implacável. Desculpe, mas eu acordei hoje. É muito difícil você ver um bando de ratos abandonando o navio. Gentili, Lobão, Roger e todos os jornalistas agora. São todos santinhos, antibolsonaristas. É só o Lula dar um pum e pronto. Cai o mundo. Continua tudo. Voltou tudo ontem e anteontem. Vejam esses arrependidos o que falaram do Lula nesses dois, três dias. Continua o mesmo ódio insano, ódio de classe, ódio de dor de cotovelo, porque nós do PT fizemos coisas que vocês, em 500 anos, não conseguiram fazer. E vão ter que engolir isso. E não mexe. Se não sabe lidar com formiga, não atiça o formigueiro.